GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Joga o swing pras meninas e ajuda os teclados. Vai meu parceiro, esse cantor. Vai que encontro com a novinha, dessa vez eu não me ilude. Eu comento uma xereca dentro da minha rádio. Não fica excitada, vou dizer como vai ser. Então me diz, novinha, o que você vai querer? 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 É só botadão, eu boto a compressão. É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, é só botadão Ai meu parceiro, perna de pintura, tamo junto Marquei encontro com a novinha, dessa vez o nome Eu cometo uma xereca dentro da minha raios Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz ovinhão, que você vai querer Que você vai querer, que você vai querer Que você vai querer É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, vai pra corte É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, as gols! Chica, se diz! Chica, se diz! Vai dentro do paredão, vai dentro das teclas Olha a pressão do Cielo Souza aí Vai gravando mais um as em CD Ela passou na minha rua, mudou de situação Corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo, ela nem melhou Só queria os playboy, me ajudem por favor Mas eu comprei o gatinho e a vida melhorou Enchi minha fazenda, eu tô com meu amor Vai! Chica no fazendeiro, nós velho Você tá no fazendeiro, nós velho Eu tô sentando fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Pô, Chica no fazendeiro, nós velho O Mampaio Asga! Vai paredão estressadinho Vai Natan, vai Besson, vai João Vai com a minha cora na percussão Vai com a cora na percussão Vai com a cora na percussão Vai ali do Riacho Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Joga swing, faz 20 aí Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajudem por favor Mas eu comprei o gatinho e a vida melhorou Enchi minha fazenda, eu tô com meu amor Vai! Chica no fazendeiro, nós velho Você tá no fazendeiro, nós velho O Mampaio Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Pô, Chica no fazendeiro, nós velho O Mampaio Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Pô, Chica no fazendeiro, nós velho O Mampaio Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Pô, Chica no fazendeiro, nós velho O Mampaio Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Olha a pressão do Cielo Souza aí Vai, Lensô Vai, Lensô Vai, Lensô Ela passou da minha rua Vai, Lensô 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 Na sua checa fatal, ela vai pinotizar Vai, Anderson, no varejão Varejou os fringos Hoje estou te parando, vou mostrar um bicho meu Quem queima tua pauta, tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu, subiu Vai,قولar do paredão Ela vai pinotizar Na sua checa fatal Ela vai pinotizar Na sua checa fatal, ela vai pinotinjar Na sua checa fatal, ela vai pinotinjar Na sua checa fatal, ela vai pinotinjar Na sua checa fatal Baile a produção de evento Vai paredinha RR, então jude Vai botão do paredão Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Que tudo que eu queria era melhor pra gente Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim E um pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Olha a pressão do Cielo Souza aí, ó Vai meu parceiro da Viviana Tamo junto, hein Aquele abraço do Cielo Souza O nada que eu fazia era suficiente Vai entender Vai entender Vai entender Vai entender que tudo que eu queria era melhor pra gente Vai aprender que o outro amor não vai achar Tão fácil assim E pouco tempo vai querer voltar de vez E pouco tempo vai querer voltar Vai querer voltar de vez Pra dizer que eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Chica, se diz Estrada de barro, acorda de manhã Escutando cantar o galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Vem pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Baixei no meio de um mar Trocaram meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Baixei no meio de um mar Trocaram meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Rasga! Vai meu parceiro, tá viviana Estrada os paredões Depósito de bebida, pereira, estamos juntos Vai meu parceiro, pega o motopeça Se liga! Eu estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com malvém Galo Eu correr da queijada Não vou curtir pijeros Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar zero Já coloquei minha bota Tentei pra tomar um chapé Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio de um mar Trocaram meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio de um mar Trocaram meu sedar Vem a caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Vai, meu rui Vai, meu pachete, todo do paredão Tamo junto, hein Vasco Pau Chica se diz Esta é mais um do Cielo Souza, aí, ó Estouro, vai Brasil Valeu O paredão já tá tocando Todo mundo dançando A jovinha enxerga o copo E a jovinha revolando Na beira da piscina Garni na churrasqueira Garni na churrasqueira Garni é toda louca Toma banho de cerveja O paredão já tá tocando Todo mundo dançando É garçom enxerga o copo E a jovinha revolando Na beira da piscina Garni na churrasqueira A jovinha tudo louca Toma banho de cerveja Devinho, bota o solinho Que a galera quer dançar Bota o solinho Que a galera quer descer Devinho, bota o solinho Que a jovinha quer dançar Bota aí o meu solinho Que a jovinha quer descer As gols As gols Copo e a jovinha revolando Na beira da piscina Garni na churrasqueira Copinha tudo louca Toma banho de cerveja O paredão já tá tocando Todo mundo dançando É garçom enxerga o copo E a jovinha revolando Na beira da piscina Garni na churrasqueira O vinho tudo louca Toma banho de cerveja Devinho, bota o solinho Que a galera quer dançar Bota aí o meu solinho Que a jovinha quer descer Devinho, bota o solinho Que a jovinha quer dançar Bota o solinho Que a galera quer descer Rasga Vai, detendo o paredão Vai, Tom João Chegou o fim de semana E vai rolar confusão Arachucada, cedo Na preta do paredão Paga de santinha Mas de santa não tem nada Toma gostosa Rasga Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição É poucas palavras Olha que o negão é bruto É poucas palavras 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 Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição É poucas palavras Chegou o fim de semana E vai rolar confusão Parece o cara ché Na preta do paredão Paga de santinha Mas de santa não tem nada Toma gostosa Toma vale Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vai armando do Corolla, tamo junto, é! Chica se diz Tô me acabando de beber, olhando o Instagram até poder morrer A gente terminou, ela tá lá, com os amiguinhos, botando pra chorar Nada só tem o culto, descendo até o chão, é cada rebolada, é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Vai deviu nas teclas, vai pareto no DT, vai do chão Para o meu filho Vai meu compadre, Renatão, tamo junto, é! Tô me acabando de beber, olhando o Instagram até poder morrer A gente terminou, ela tá lá, com os amiguinhos, botando pra chorar Tá de sorte e o culto, descendo até o chão, é cada rebolada, é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Vai com seu, vai deviu nas teclas Para o meu filho Para o meu parceiro, Tânico Catolet, tamo junto, meu parceiro Vila abraça o Ciano Souza Chica se diz Vasco! Vai mexer, pera de terrorista, tamo junto, hein! Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi embora, amigo, pense no foguete Me enganou, me iludiu, estourou meu cartão Bem que te avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Me foi embora, jogou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Me apaixonei pela descamada E foi embora e acabou com a minha vida Vai gravando mais voas em CD Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi embora, jogou o boleto da descamada Depois que ela foi, deixou o amigo, pense no foguete E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada E foi embora, sobrou o boleto da casa Vai minha galerinha de chão, claro Vai o Wellington, tamo junto Bora cunha, bora cunha, bota pra tremer Pau, meu filho Chica se diz Vai para de união de chão, guerreiro tamo junto Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá bem pra morrer Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Valadas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vai Rony, baredão, R.A. e tamo junto Vai Favinho, vai Gabriel Gabriel do gol, tamo junto Vai vir tudo, gol Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá bem procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despecha baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Pau, meu filho Olha pra chão do Cielo Souza aí Vai tocar nos paredões, Jair Olha o sucesso chegando aí Você é mais um do Cielo Souza Vai Dudu Macedo Vamos fazer Fernando e Pintura Tamo junto Vai, defenda o paredão Vai gravando aí mais um Asangede Tá chegando o verão Bora toca o pingeiro Tomando o WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia E hoje vai rolar Combate de novinha jogando a raba Tá chegando o verão Bora toca o pingeiro Tomando o WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia E hoje vai rolar Combate de novinha jogando a raba Fleg, fleg, fleg Fley Iciona Trava pau a raba e tona Chega pra cá novinha Tupitinho agora Toma Fleg, fleg, fleg officials Trava pau na raba e tona Chega pra cá novinha Tupitinho Fley, fleg, fleck Eu thank Trava pau na raba e tona Chega pra cá novinha Tupitinho agora Toma Fley, fleg, fleg Fley, chega pra cá novinha Tupitinho agora Toma Vai minha galerinha das barreiras Tamo junto Vai cost트 Vai Mastilho Subiu Tá chegando o verão, bora toca fingeiro Vou mandar um WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate novinho, joga tarra pra pô Tá chegando o verão, bora toca fingeiro Vou mandar um WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate de novinho, joga tarra pra pô Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, tu pediu agora, toma Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, vai deixar Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, tu pediu agora, toma Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, tu pediu, toma Vai, coloca a bola na percurso Vai, canal Gravijão, tamo junto ري, falei, apo na rabetona Chega pra cá novinho, chie roda, já, pega Joga água no terreiro, que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, pingeiro, vai começar Quando devim mandar a putaria vai Joga água no terreiro, que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, pingeiro, vai começar Quando devim mandar a putaria vai É dois pra lá, pau, é dois pra cá Vambora beber, vambora virotar É dois pra lá, é dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai É dois pra lá, é dois pra cá Vambora, bora beber, vambora virotar É dois pra lá, é dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai rolar Vai junto, né, do fio de cabuloso Vai dar vivia no cachorro Vai Gabriel Gino, voltamos junto Joga água no terreiro, que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, pingeiro, vai começar Quando devim mandar a putaria vai rolar Joga água no terreiro, que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra fazer o desmantelo Liga o paredão, pingeiro, vai começar Quando devim mandar a putaria vai É dois pra lá, é dois pra cá Vambora, bora beber, vambora virotar É dois pra lá, é dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai É dois pra lá, é dois pra cá Vambora, bora beber, vambora virotar É dois pra lá, é dois pra cá Pra quem nesse terreiro a putaria vai rolar Pau Vai meu parceiro Luciano, fit danadinho, tamo junto Vai, Luciano, cachorrão, fit danadinho, tamo junto Vai, Levi Pau 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 Estou inventando agora, a essência do prazer A casinha é da minha chola, o uísque da arquileta O vento tá se envolvendo até o amanhecer E fui combinado, bola, casas finas pra beber Estou inventando agora, até o amanhecer Vai gravando mais um aí o S&T Vai detendo o paredão, vai do chão Pau, meu filho Pau, meu filho